E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo antes de esses dois e galera eu trago pra vocês a confirmação de uma atualização para o Nintendo Switch que vai dar suporte do modo 2 vs 2 para o wireless local, uma confirmação de um traje novo para o jogo, vai ser um pacote, que pelo menos tá confirmado no Japão até então, e a adição de algumas cenas especiais, a gente vai discutir sobre tudo isso aqui. São informações da revista mensal Videamp e logo a gente ainda não tem as imagens, mas assim que sair eu trago pra vocês um vídeo atualizado, as traduções por enquanto são do site Gematsu, que é um site bem confiável nesse sentido. Mas ainda que por parte em relação a atualização do Nintendo Switch, ele vai receber suporte a wireless para o modo 2 vs 2, lembrando que esse modo 2 vs 2, ele já tava disponível no Switch na forma de modo online e também tá disponível nas demais plataformas. Como ele funciona nessa forma online? Ele funciona o seguinte, você precisa de dois controles no seu console mesmo, aí duas pessoas vão jogar contra um segundo console também com dois controles, com duas pessoas jogando. Então são duas pessoas em um console vs duas pessoas em outro. É um modo que até então ele não tem suporte pra quatro pessoas em quatro consoles diferentes e até um quesito que eu critiquei quando foi lançado, que eu espero até que eles atualizem no futuro. Então a ideia aqui do Switch é pegar o que já existia e dar um suporte para a conexão wireless. Então eu acredito, só que não tá, claro, 100% confirmado, porque a gente não tem imagem pra ilustrar isso melhor, que vai ser, por exemplo, pegar o Switch, colocar naquele modo tablet, eu tiro dois Joy-Cons, né? Um eu vou usar e eu vou dar o outro pro meu amigo. Aí eu luto contra, em conexão, claro, local, um outro Switch onde ele faz a mesma coisa, com dois Joy-Cons, né? Um pra cada jogador. Então fica, na prática, duas pessoas jogando por console, só que com um suporte a uma conexão local. Então não é um novo modo, como algumas pessoas estão interpretando, mas sim é um suporte diferente de conexão, já que antes era só pra conexão online. Mas até me dá um pouquinho de esperança a gente ver futuramente, talvez, um suporte pra pessoas jogando em quatro consoles diferentes, que é uma coisa que, pelo menos, eu acredito que tá faltando dentro do modo 2 vs 2. Também foi confirmado que lá no Japão eles vão receber um novo pacote aí de trajes, que é chamado de Cheerleader, ou Fit Set, né? E, traduzindo isso, né, em tradução livre, claro, seria um set de trajes de líderes de torcida. Só que tem uma coisa bem estranha aqui em relação ao preço. Eu até fui lá verificar no site que divulgou, né, o japonês, né, que eles pegam o japonês e traduzem pro inglês, e nesse site eles estavam falando, sim, em 1.100 iens, e 1.100 iens é cerca de 54 reais. Só que o preço provavelmente tá errado, porque as DLCs, né, os personagens do Wands vs 2, custam apenas 400 iens, né, que é cerca de 15 a 19 reais, mais ou menos. Então não faz sentido um pacote de trajes de roupa custar mais do dobro de um traje de personagem. Então eu acho que esse preço aqui, ele tá um pouquinho equivocado. Agora, como ele tá confirmado no Japão até então, e a Bandai, ela tem algumas práticas de DLC diferentes, eu não sei como isso vai ser comercializado. Se vai ser um DLC pago mesmo, se vai enviar atualização para o ocidente, então realmente tem que esperar, porque o jogo, ele tem vários eventos, e vários eventos estão introduzindo alguns trajes novos, né, para o jogo. Então não sei se vai ser pago pra cá, assim como é no Japão. E sobre o conteúdo desses trajes aqui, eles ainda não divulgaram quem que vai receber os novos trajes, mas se for trajes de líder de torcida mesmo, dá pra gente imaginar aquele negócio do festival da UA, né, que as personagens da Turma A, elas utilizavam os trajes e tudo, então eu acho possível que as que estão no jogo, como Atsuyu, Uraraka e por aí vai, elas recebam tais trajes, mas realmente esperar a imagem pra termos mais certeza. E a revista V-Jump confirmou ainda que a gente vai ter adição de algumas cenas especiais, incluindo os três personagens da Shinketsu High School. Apesar dele não citar eles, a gente sabe que se trata do Iná, Sakami e Sage, né, que são os personagens dessa escola que estão disponíveis como jogáveis. Quando eles falam cena, eu não sei exatamente o que pensasse, algum tipo de animação, um vídeo especial que a gente vai ver no jogo, ou pode ser até uma tradução equivocada pra algum acessório, ou traje, ou algo tematizado, ou até mesmo player cards, né, não sei exatamente o que poderia vir, mas é curioso. Pelas traduções não dá pra gente saber se faz parte de uma atualização ou se faz parte desse DLC de roupas, mas por ser uma coisa diferente, eu acredito que é uma atualização, tá, pelo menos pelo que tá sendo descrito aqui, só que não dá pra saber com 100% de certeza. No mais, pessoal, as informações de Wands of Justice são essas, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, vou ficando por aqui e até a próxima, jovens, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho